A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Foi realizado no domingo 19 de novembro a sexta rodada da Copa Arrozão de Futsal 2017. Confira os resultados. Pela categoria Feminino, as gurias da MBL golearam a equipe Fênix por 11 a 3, e a equipe Independente Sentinela venceu a equipe do CFC por 3 a 0. Na categoria Força Livre, a equipe Nacional perdeu para a equipe Barcelona por 2 a 1, e a equipe Norsul também perdeu para a equipe MBL por 6 a 3. E na categoria Veterano, as equipes Juvenil A e Sertão Santana empataram em 5 a 5. A sétima rodada ocorre neste domingo 26 de novembro, a partir das 18h, no Ginásio de Esportes da ABB. MBL golearam a equipe Feminino, 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 a equipe Feminino. Tchau.